E aí, a Julieta está dormindo aí, no lugar sem dela? É, aí você fica sempre aqui com o artesanatozinho seu aqui. O artesanato tem pochas do mar, tá vendo? É, né? Ah, tá bonita mesmo, é isso aí, parabéns. Isso. E a Julieta cá embaixo, na parte de baixo. Olha o carrinho dela. Olha o carrinho dela. Falou.